E aí galera do canal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bem, vou falar aqui com vocês hoje, primeira vez que eu mostro o rosto aí nas câmeras Tomara que fique bom, né? Tô gravando do celular É um vídeo bem rápido aí, só pra me explicar um pouquinho o que tá acontecendo no canal Era pra ter saído vídeo sexta-feira, que eu quero manter uma rotina de vídeos, pelo menos uma semana um vídeo Mais pra frente, uns dois vídeos por semana, né? E aí o que aconteceu? O Fox não tá mais comigo, né? Eu acabei vendendo ele, aí eu queria fazer um vídeo, que é esse aqui, né? Falando pra vocês qual carro que eu peguei, o que vocês acham? Já adianto que foi um carro edição limitada, um de cinquenta, né? O carro é muito raro, só existem cinquenta dessa versão E chutem aí, coloquem nos comentários E queria também sugestões, né? Do que vocês acham que pode colocar no canal aí Sei lá Sempre fiz, tipo, avaliação com o dono, é uma coisa que eu vou manter, né? E eu vou começar a dar rolê, gravar pra vocês E não sei Se você tiver sugestão de alguma coisa Por exemplo, eu fiz algumas modificações num carro do amigo meu Tipo, besteirinha, pintar roda e tal Não sei se vocês têm interesse E é isso aí, galera É um vídeo só pra me esclarecer aqui Mostrei o rosto, nunca mostrei o rosto nos vídeos Não sei o que vocês acham desse formato Que eu tô acostumado a ver canal no YouTube E geralmente o pessoal mostra o rosto, né? Sei lá Nunca mostrei É que é estranho falar com a câmera Mas é isso aí, galera Então já Deixa aquele like, né? Se inscreva no canal aí Comente aí o que vocês acham aí do canal O que vocês acham? Se vocês gostam, se não gostam Deixa o like, deixa o dislike Pra mim saber Desse formato de vídeo também, né? Se vocês gostam Deixa o do convencional mesmo Isso aí, tamo junto Forte abraço Até logo